A Paz de Cristo! Bem-vindo ao nosso canal Parábolas de Fé. Curta este vídeo, comente e compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Evangelho de hoje deste domingo, dia 15 de novembro. Evangelho segundo São Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como um homem que, estando para viajar, chamou seus servos e entregou seus bens para eles. A um ele entregou cinco talentos, a outro dois, ao terceiro um, a cada qual segundo a própria capacidade, e partiu. Imediatamente, aquele que tinha recebido cinco talentos, negociou, e com eles, ganhou outros cinco. Do mesmo modo, aquele que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas aquele que tinha recebido um, foi, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor desses servos voltou, e foi acertar as contas com eles. Aproximou-se aquele que tinha recebido cinco talentos, e lhe apresentou outros cinco, dizendo, O senhor me deu cinco talentos. Aqui estão outros cinco talentos que lucrei. O senhor lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu senhor. Aproximou-se também, o que tinha recebido um talento, e disse, O senhor me deu dois talentos. Aqui estão outros dois talentos que lucrei. O senhor lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria de seu senhor. Aproximou-se também, o que tinha recebido um talento, e disse, Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou, e recolhe onde não espalhou. Fiquei com medo, e fui esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O senhor lhe respondeu, Servo mal e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Então você devia ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento, e o deem para aquele que tem dez talentos. Pois a quem tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E o servo inútil, atirem-no fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos agora juntos meditar, refletir o evangelho de hoje, deste domingo, dia 15 de novembro. Jesus que conta a parábola aos seus discípulos. A parábola dos talentos. Ele fala que o reino dos céus é como um homem que estando para viajar, chamou os seus servos e entregou os seus bens para eles. Mas este homem é Deus, é o próprio Deus que nos proporciona talentos. Qual é o seu talento? Todos nós temos talentos, mas será que estamos colocando esses talentos a serviço do reino dos céus, a serviço do reino de Deus? Muitas pessoas têm o talento de falar. Mas será que eles estão colocando este talento a serviço do reino ou estão falando coisas ruins? Estão falando para enganar as pessoas? Estão querendo levar as pessoas no papo? Não estão usando o talento que têm? Esta eloquência, esta maneira que as pessoas falam, falam bem e estão proporcionando o amor, o bem, a paz de Deus? Estão levando a palavra de Deus? Estão levando o amor de Deus aos corações? Estão usando desses talentos para colocar a serviço do reino de Deus? Algumas pessoas têm o dom de cantar, algumas pessoas têm o dom de cozinhar, outras pessoas têm o dom da arrumação, de colocar tudo em ordem. Será que elas estão colocando isto, esses talentos, esses dons, a serviço da comunidade, a serviço do próximo, a serviço do reino dos céus? Que hoje você possa se questionar, se perguntar, o que Deus espera de mim? Eu tenho a certeza que Deus te acumulou de grandes bênçãos, de grandes talentos. Não são poucos, não. Nós podemos até achar, sentir, puxa, mas eu não tenho nenhum talento, de que maneira que eu poderia ajudar? Olha, existem muitas maneiras, algumas pessoas acabam achando que os talentos estão mais na parte da arte, da música, mas não é só isso, não. Muitas pessoas têm o dom, o talento de serem pacientes, de saberem escutar o outro. E como é que essas pessoas estão colocando esses talentos a serviço do reino dos céus? Então, que hoje você possa fazer este exame de consciência, o que Deus me proporcionou? O que Deus me proporciona diariamente? Quais são as bênçãos, graças, talentos que Deus me proporcionou? E será que eu estou colocando isso a serviço do reino dos céus? Será que Deus espera isso de mim? A maneira que eu estou agindo? A maneira que eu estou vivendo hoje? Como é que você está vivendo hoje? Será que está de acordo com a vontade de Deus? Com os planos de Deus para a sua vida? Para a sua caminhada? Deus tem planos para você. Muitos planos. Tenha certeza. Para cada um de nós. Mas será que nós estamos querendo corresponder? Ou será que por preguiça? Inventando desculpas? Desculpas. Ah, meu senhor, mas eu tenho esse talento, mas não sou tão boa assim nisso, naquilo. Então, eu acabei ficando na minha, enterrei ali o meu talento. Eu não vou me arriscar, né? Não quero atrapalhar. As pessoas vão colocando desculpas para não se colocarem a serviço do reino dos céus. Fica cômodo, né? Fica até mais fácil inventar desculpas do que se colocar a serviço. Se colocar nas mãos de Deus para que Ele possa agir através de nós, através dos talentos que Ele nos proporcionou. Então, que hoje você possa pensar, refletir e corresponder a esses talentos que Deus lhe deu. Corresponder, ou seja, colocando em prática e colocando-se a serviço do reino dos céus. Na parábola, nós temos aqui que Deus entregou cinco talentos para um, dois para o outro. Cada um tem e recebe os seus talentos. Nós não somos iguais, somos únicos. E isso é muito belo. É uma graça de Deus, essa diversidade de dons, de pessoas, de maneiras de agirem, de falarem, de escutarem, de viverem. Todos somos diferentes, com dons diferentes, mas que a gente possa usar esses diferentes dons para uma causa única, para o reino dos céus. Sim, para que a gente possa, da melhor maneira, alimentar este corpo místico que é a igreja, que é o reino dos céus, que a gente possa atuar como membros e fazendo a nossa parte, né? Vamos pegar como exemplo o corpo. O corpo, a mão tem a sua função, o coração tem a sua função, os dedos, a unha, o pé, a perna, cada membro tem a sua função. Então, nós também temos a nossa função, os nossos dons e talentos, e nós temos que aproveitá-los da melhor maneira, para que este corpo funcione perfeitamente, que este corpo místico possa funcionar perfeitamente com a graça de Deus. Mas, para isso, devemos nos colocar a serviço e proporcionar sempre o melhor, dar o nosso melhor para o nosso próximo. Sermos esses membros que, a partir das suas finalidades, das suas funções, fazem o melhor, se esforçam para dar o melhor de si, o melhor para o próximo, o melhor para a comunidade, para a igreja. Então, resumindo, a mensagem central deste Santo Evangelho, é que Deus proporcionou a você, dons, talentos, eu tenho a certeza, e não é um não, são muitos. Então, que hoje você possa fazer este exame de consciência, refletir, o que Deus me proporcionou, quais são os dons e talentos que eu tenho, e de que maneira que, eu estou colocando estes dons e talentos, a serviço da comunidade, a serviço do próximo, a serviço do reino dos céus. Então, se faça esta pergunta, e não enterre o seu talento, não, você possa colocar em prática, dê o seu melhor, se esforce para dar o seu melhor, para o reino dos céus. Você gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. E aproveite e se inscreva em nosso canal, Parábolas de Fé. Parábolas de Fé.